Ser adolescente é difícil. E ser um adolescente de família pobre é ainda mais difícil. E Lucy sabe disso em primeira mão. Querida, por que você tá tão triste? Ah, isso é ruim. É que, olha, a Vicky tá tomando um café espumoso caro de novo. Entendo. Ah, eu tenho uma ideia. Tudo bem, mas eu duvido disso. Vou lá. Uau, isso é exatamente o que eu preciso. Oh, cheira a hortelã. Obrigada, papai. Eu não sei como ele fez isso, mas as fotos estão prontas. Ai, minha querida. Algum dia sua vez vai chegar. Postado. Pronto. É hora de ir pra escola. Oh, e onde eu devo colocar minhas coisas? Ai, minha pobre filha. Esqueci completamente que a minha mochila tá em péssimas condições. Lucy, não se preocupe. Vou te dar a minha mochila de trabalho. Olha só, tá quase como nova. Você pode colocar tudo dentro. Isso é ridículo. Não, isso não vai servir. Não dê ouvidos à mamãe. Essa é uma ótima opção. Mas aqui tá o problema. Você precisa segurar o fundo para que nada caia. Eu sabia que esse camarada ainda serviria. Parece que a mãe da Lucy também teve uma ideia. Mas agora tô ficando com medo. Me dê um minuto. Aqui tá sua bolsa, Lucy. Ah, bolsa. Claro. Obrigada, pais. Nossa, Lucy é uma garota maravilhosa. Oh, isso não é café. Sinta-se rico por só um dólar. Uou! Só um dólar. Não, eu tenho que experimentar. Olá, e seu pagamento? Incrível. Vale. Bom dia. Aham. Quero uma foto como se estivesse surfando nas ondas de moedas de ouro. Mas isso é uma tábua de passar? Ok, eu vou pensar em algo. Pause. Entendi. Um minuto. Precisa de algum esforço. Pronto. Que tal ficou? Uau! É exatamente assim que eu imaginei. Aqui tá sua foto. Mas não é isso que tá na tela. Eu fiz o meu melhor. Mas aparentemente sua pobreza não pode nem mesmo ser corrigida com retox. Mãe, tô morrendo de fome. Encontrei algumas miguelhas na cozinha, mas é hora de nos mudarmos pra uma família mais rica. Bon apetit, querida. Oi, pessoal. Lucy, você chegou bem na hora do jantar. Nossa, esse mingau feito pela metade de novo. Obrigada por tentar, querida. Cheira... Não cheira tão mal. Sim, mesmo sem teto não invejaria um jantar desses. Delicioso. Oh, é hora do meu programa favorito. Ai, eu gostaria de poder agradá-los com algo delicioso. Hum, já sei. Então colocamos isso aqui e aquilo ali. Ponto uma coisa. Oh, isso é simplesmente perfeito. Ei, eu tava assistindo. Oh, isso é ainda melhor. Pronto. Espero que eles gostem. Pizza! E sushi? Eu sonhei com isso por tanto tempo. Obrigada, mamãe. De nada, meus queridos. Sinto muito, Lucy, por não conseguirmos te pedir os de verdade. Tudo bem. O que importa é que nos amamos. Bem, a família Bel pode ser pobre, mas ainda assim feliz. Devo fazer algo a respeito da nossa pobreza e tenho uma ideia. Prezado, senhor produtor de TV. Tenho certeza que vai funcionar. Esse é The Million Dollar Family Show. Desculpa, porta errada. Corta. Take 2. Você tá assistindo The Million Dollar Family Show. E eu sou o seu apresentador, Robert. Vamos lá. Ai, meu Deus. Robert White. Querido, o que o pessoal da TV tá fazendo aqui? Não acredito que estamos no seu show. Esses infelizes precisam da nossa ajuda e aqui estamos. Bem, vamos ver quão ruins as coisas estão aqui. É só olhar pra tudo isso. Pera. Isso é? Esses são fones de ouvidos feitos com copos. Vem cá, ô cara da TV. Eu mesmo que fiz. Calma aí, ô pai de família. Viemos te ajudar. Querido, pare. Que atrevimento. Oh, o que é esse quadro de honra? Eles guardam isso pra uma emergência. Oh, não. Ele não deveria ter feito isso. Minha barra de chocolate. Calma, querida. É pro show. Eles não precisarão mais disso em sua nova vida. Parada! Mamãe! Ei, você, bigodes. Achou que assustaria Robert White? Calma, Robert. Ok, ok. E eu tô bem. Portanto, a julgar pelas condições de vida, a família Bell merece o nosso maior prêmio. Ou seja, agora a família Bell é rica. Mas eles podem lidar com essa sorte inesperada? Ah, o que é? O que tá acontecendo? Ah, bom dia, papai. Bom dia, querida. Fiz café pra você. Obrigada. Isso é o que eu chamo de um bom começo de dia. Posso ter um pouco mais de espuma? Claro. Um segundo. Na verdade, tenho algo melhor. Chantilly. Não é o suficiente. Já sei. Já que agora somos ricos, podemos cumprir tanto o creme quanto quisermos. Você com certeza vai gostar desse café. Querida, aqui está o seu café espumoso. Mas tenha cuidado. Uau! Vi que deveria ter visto isso. Oh, oh! Só não... Caia! Pai, a torre de creme é um exagero. Eu pedi espuma normal. Ah, eu gosto daqui. Ah, é disso que precisamos. Nós vamos levar tudo. Aqui está, Lucy. Isso vai mostrar perfeitamente nosso status. Ai, que bela manhã. Espere, senhorita. Tenho que verificar tudo. A costa parece limpa. Sim, você pode se levantar. O quê? Mas... Papai! Hum, algo está errado. Qual é o perigo? É você. Entendi. Só um segundo. Você está sob restauração. Filha, calme-se. É só o seu guarda-costas. Todos os ricos têm guardas. Olha, o nosso guarda-costas tem até guarda-costas próprio. Bom dia! Está vendo? Desculpe, estou um pouco atrasado. Foi o trânsito. O que tem de novo aqui? Querida, tenho uma surpresa para você. Contratei uma empregada. Ótimo. Mary, gostamos que tudo esteja perfeitamente limpo. Portanto, se esforce bastante. Comece pela sala e depois arrume a cozinha. Essa Maria parece suspeita. Bom, Julia, você nunca mais vai ter que limpar. Eu não confio nela. E se ela for uma ladra? Meu vaso! Oh, e meu esconderijo! Bem, tudo parece estar aqui. Mas eu preciso esconder melhor. O passado pobre da Julia claramente a assombram. É que a senhora Bell não está acostumada com a sua fortuna repentina. Mas não vai machucar ela relaxar um pouco e parar de suspeitar que a sua empregada está roubando. É, o salário alto não vale isso. Olá, aqui é o oficial Myers. Estou sendo observada. Já vou. Que família estranha. Olá, oficial. Como você pode ver, nós somos muito ricos. Então eu tenho uma oferta especial para você. Parece que o senhor Bell encontrou outra solução. Está tudo bem, senhora Bell? Agora está perfeito. E como é isso? Papai! Isso é uma piada? Querida, agora temos tudo de ouro. Aqui está a ferramenta. O quê? Tenho que ir para o spa. Não tem outra escolha. Vamos fazer isso. Oh, quase esqueci. Vou ficar de olho no dinheiro. Não, eu vou fazer isso. De jeito nenhum. Eu que escrevi para o meu editor. Julia, eu vou ficar com o dinheiro. Bobagem. Vai ficar mais seguro na minha proteção. O que está acontecendo aqui? Parem! Silêncio! As pães perderam a cabeça por causa da riqueza. Meu dinheiro. Não, meu dinheiro. Chega! Isso é demais. Eu estou de saco cheio disso. Pai, lembra como você fez a espuma para mim? E a mamãe fez a minha bolsa com um saco de papel. Quando éramos pobres, éramos mais gentis e mais felizes. Não precisamos desse dinheiro. Isso estraga tudo. Você tem razão, filha. Está muito melhor agora. Mas um pouco de estoque ainda não vai doer. O amor e a harmonia prevalecem na família Bel de novo. O dinheiro era demais para eles suportarem. Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva em nosso canal e não esqueça de clicar no sininho. Até mais!